E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e hoje eu quero falar sobre o teaser da versão 3.0 de Honkai Starrail e sobre os personagens que eles revelaram. Sem nem enrolar, porque tem muita coisa pra falar, vamos começar. O teaser em questão é narrado pela Aglaia, que por acaso é dublado em inglês pela Morgan Lauré, que é a mesma dubladora da Gwynetham. Então tem aí duas personagens com a mesma dubladora. E a Aglaia, ela tá falando sobre Amphorius, o seu planeta natal. E ela diz que no início era apenas o caos, até que os deuses derramaram as chamas primordiais das quais nasceram os titãs. E aí eu já começo a minha primeira dúvida sobre essa história. O que são esses deuses que ela menciona? São os Aeons ou são outra coisa? E se for outra coisa, eles são mais ou menos poderosos do que os Aeons. De toda forma, por enquanto, eu não sei se isso vai importar muito, porque os deuses não parecem estar tão envolvidos assim na história. Pelo menos não por essa narração. Por outro lado, os titãs que as tais chamas primordiais dos deuses criaram, eles parecem bem mais envolvidos. A Aglaia diz que três titãs criaram os céus e a terra, três deles teceram os fios do destino, três moldaram a própria vida e os outros três moldaram o caminho para as calamidades. E ela diz que a era dourada de Anphorius não foi eterna, pois uma maré negra profana veio de além dos céus. Talvez seja uma referência ao caminho para as calamidades que três dos doze titãs criaram. Não é muito claro o que é essa maré negra profana. Porém, parecem ser os vilões de Anphorius. A Aglaia diz que a sua escuridão era mais sombria que a morte e essa escuridão levou os titãs à loucura e os mortais à guerra. E esse conflito milenar deixou o mundo destruído sob um sol silencioso. Se você lembra, no texto de revelação da Aglaia, ela chama Anphorius de um mundo morimbundo, que significa que o mundo está morrendo. Ela diz também que as chamas primordiais se apagaram, o que anuncia o fim da era dos deuses. E então ela fala sobre uma profecia de Anphorius, sobre um sangue dourado que vai levar até os heróicos herdeiros desse mundo. Eu imagino que o sangue dourado seja o sangue dos próprios deuses ou talvez o sangue dos titãs, mas os tais heróicos herdeiros são os personagens que ela vai apresentar agora. Começando por ela mesma, a Aglaia, a Tecelã Dourada, que é a personagem que mais conhecemos por enquanto, já que ela será a primeira personagem Anphoriana jogável e ela já teve o seu drip marketing. Eu queria tentar prever os elementos dos personagens baseado nas cores mostradas, mas só pela Aglaia já dá pra ver que não é possível porque ela é do elemento raio e as cores dela me fariam pensar que ela é imaginária porque é tudo amarelo. De toda forma, nessa arte aqui dela nós vemos novamente aqueles manequins, os robôs que vimos na arte de revelação dela. Além também de outros robôs semelhantes, só que esses armados com lanças. Eu me pergunto se um desses robôs serão a invocação dela, já que ela é do caminho da recordação. Em sequência, ela fala sobre um mensageiro de três faces, trazendo relatos de centenas de mundos. Como ela fala sobre relatos de centenas de mundos, eu imaginei que ela estava falando sobre nós. Porém, enquanto ela fala isso, nós vemos essa menininha de cabelo vermelho que tem umas asinhas. Pela revelação dos personagens, essa menina se chama Tribby e é dito sobre ela que ela é uma mensageira que habita em harmonia com a Ordem Divina. Além disso, mais tarde nesse vídeo nós vemos uma imagem com três Tribbys nela. Então ela é provavelmente a mensageira de três faces. Logo depois ela começa a falar sobre outro personagem, Anaxágoras, o tolo. Nas imagens revelando esses personagens, ele é chamado apenas de Anaxa e não de Anaxágoras. É dito que ele é o erudito que indaga sobre a profecia e desrespeita as divindades. A Glaia chama ele de tolo e diz que o seu conhecimento refuta a crença e os leva em um turbilhão deicida. Eu me pergunto se ele vai ser o vilão da história inicial, tipo o Sunday em Penacone. Depois ela diz para procurar a sacerdotisa que separa o amanhecer do crepúsculo. O nome dessa sacerdotisa é Yassin e é dito que ela cura os céus e reconstrói o reino místico. Bem, ela cura os céus, então talvez ela seja da abundância, porque ela é curandeira, ela tá curando algo. Eu não tenho muita confiança mais nisso depois que o Jaoxiu não cura, mesmo que a história dele seja toda sobre ele ser um curandeiro. Depois da Yassin, ela fala sobre o Maideimos, o imortal, que nas imagens de revelação é chamado apenas de Maidei. A imagem também diz que ele é o herdeiro legítimo que procura conflito e banha-se em sangue pela coroa que é sua por direito. Com esse texto, eu imaginaria que ele é um vilão, mas a Aglaia fala dele com certa empolgação e diz pra ele empalar o rei inimigo com o sangue de Crenus. Seja lá o que isso for. Mas hein? Ele tem um leonzão aqui atrás, hein? Será que ele é do caminho da recordação e ele invoca esse bichão aqui? Depois ela começa a falar sobre mais uma personagem. Nas imagens é revelado que o nome dela é Cypher, a sombra alada que se esquiva e salta sobre as mentiras do tempo. No trailer, a Aglaia chama ela de Cifera e não de Cypher. Tem algumas divergências dos nomes dos personagens nas artes e no trailer. De toda forma, a Cypher ou a Cifera parece ser uma Catgirl e a Aglaia manda ela fazer o tempo congelado voltar a correr. Rapaz, não fure tão uma bagunça, hein? Até o tempo tá congelado no planeta. E depois a Aglaia apresenta Castorice, que ela diz ser serva da mão da treva e a filha do rio Estige. E eu quero ressaltar que tem um dragãozão sinistro aqui com ela, o que é bem legal. Mas tem outra coisa importante pra dizer aqui. O nome Acheron vem do rio Acheronte, o que é um dos rios do submundo da mitologia grega. E Estige é outro desses rios. Eu não acho que essa personagem, a Castorice, tenha uma ligação direta com a Acheron. Pelo menos não direta, mas não me surpreenderia se ela fosse pelo menos da inexistência também. Mas voltando ao trailer, a Aglaia diz que até a morte gélida repousaria nos dedos dela. Agora o teaser segue e começa a mostrar outros personagens que não foram revelados diretamente através das imagens que a Royal botou no Twitter. Tem essa personagem que tá aparecendo que parece ter uma ligação com a água, não sabemos o nome dela ainda, nem tem nenhuma imagem melhor do que essa que você já tá vendo. Depois ela fala sobre ver forasteiros chegando e quando ela fala isso nós vemos uma sombra de um trem passando. Claramente ela tá se referindo ao expresso astral. E depois que o trem passa fica uma sombra aqui. E essa sombra parece ser o Sunday, não parece? Olha a roupa dele, olha acima dos ombros, não parece ter as asinhas dele ali na direção do pescoço? Pode não ser ele, mas é a minha aposta. Depois a gente vê mais um personagem de Cap Capuz em um deserto. E a Aglaia está falando sobre o fim da jornada, quando os titãs do passado tiverem caído. E em seguida ela diz que um novo rei, inominado, acenderá ao trono. Inominado me faz pensar em nós, é claro, porque é o nome do nosso grupinho. Mas talvez não seja isso e vocês vão ver o motivo quase imediatamente. Então, enquanto ela fala isso, tem uma mão botando uma peça de xadrez e imagens que remetem a sangue e exércitos. E aqui temos ele, Fainon. Fainon. O último personagem que foi revelado no Twitter. E a descrição dele é o herói que permanece inominado e grava marcas de eternidade. Talvez ele seja o rei que a Aglaia tá falando. A roupa dele me lembra bastante a roupa de outro personagem que já vimos em um teaser desses. Safira dos Dez Corações de Pedra. Lembra? Não é exatamente a mesma roupa. As cores são parecidas. Até a posição onde as cores estão são parecidas. O estilo da roupa é parecido. O lance da espada. Mas não é exatamente idêntico. Talvez seja só uma coincidência. A Aglaia termina dizendo que eles são os herdeiros de Chrysus e agora a imagem começa a mostrar esses personagens. Ela fala que eles arrancarão as chamas primordiais dos deuses e mais uma vez sustentarão o mundo. E ela diz. A jornada de perseguição das chamas é feita de perdas constantes, na qual até mesmo a vida vale pouco. Por isso lançamos-nos as chamas somente para formar o primeiro traço no poema da criação. E a narração da Aglaia acaba aqui. Mas não um teaser. Primeiro porque enquanto ela narra esse finalzinho nós vemos todos os personagens revelados. E depois mais quatro com face oculta. Uma mulher com uma iluminação roxa. Uma com uma iluminação rosa que honestamente o cabelo dela me lembra um pouco o cabelo da 7 de março. E depois um cara com uma chama na mão. E ele lembra um pouco um lobo. E depois uma mulher com uma iluminação azul clara. No trailer nós vemos uma personagem nas águas. E eu me pergunto se pode ser uma dessas. Nós vemos também um personagem de capa e capuz no deserto. Talvez seja um desses. E em seguida nós vemos todos os personagens revelados em uma arte. E alguns não dá para reconhecer. Como eu falei, tem três tribos nessa arte aqui. O que significa que faz sentido ela ser a mensageira de três faces. Tem alguns personagens bem definidos e outros mal definidos. Não dá para reconhecer todo mundo aqui. Mas como eu disse, o teaser ainda não acabou. Em sequência nós vemos o símbolo do infinito. Que nos leva a Herta. A Herta real. Que está olhando esse símbolo através de uma das suas janelas de retrato para o universo. E ela se questiona se, em Amphorius, vai ser mais uma aventura gerada por um ato de capricho dos Aeons. E é claro, o trailer ainda não acabou. Pois temos uma personagem de cabelo rosa que diz que essa história será romântica como nenhuma outra. E eu me pergunto se ela vai ser a vagalume dessa versão. Ou talvez ela seja uma inspiração na Afrodite ou algo assim. Visto que a inspiração de Amphorius é mitologia grega. E bem, aí sim, o trailer termina. O que eu consegui sacar dessa história? Amphorius está destruída por alguma calamidade antiga que não ficou muito claro o que é. Mas eu tenho certeza que deve ser importante para a história. De repente até os inimigos da história. Mas não devem ser os únicos inimigos. Porque, bem, vamos chegar lá. A Aglaia tem essa profecia sobre heróis que vão roubar para si as chamas primordiais. E provavelmente vão salvar o planeta com elas. E como eu falei que talvez essa calamidade antiga não sejam os únicos inimigos. Porque parece ter conflitos internos no que restou dessa sociedade atual de Amphorius. Com o Maideimos lutando contra um rei inimigo. E até conflitos ideológicos com o Anaxágoras, que não acredita na profecia e desrespeita os deuses. Parece interessante. Eu ainda não sei o que esses deuses de Amphorius são. Muito menos os titãs. Será que tem uma chance de os Aeons serem os deuses e os titãs serem emanadores? Ou será que eles são uma coisa mais localizada e diferente? A Herta se questiona se o que está acontecendo por lá está acontecendo por um capricho de um Aeon. Então os Aeons provavelmente estão nessa história. Mas talvez eles só estejam influenciando esses deuses e não sejam os deuses em si. Mas não dá para saber. Vamos ter que esperar para ter essas respostas. E eu também estou bem curioso para saber o que é essa tal chama primordial que foi dita. Não fazemos ideia. Mas já que eu mencionei isso, eu me sinto obrigado a dizer que alguns desses personagens parecem ser versões de personagens de Honkai Impact Sturge trazidas para o Honkai Star Rail. Tal aconteceu no passado. O Final aparentemente é a nossa versão do Kevin Kajlana, que é um personagem que o Welch mencionou durante o Penacone. Parece que essa garota de cabelo rosa do final do teaser é a nossa versão da Elisia e por aí vai. E tanto o Kevin quanto a Elisia em HE3 são partes de um grupo chamado de Perseguidores da Chama, que é um termo usado pela Aglaia durante o próprio teaser. Ela fala sobre a jornada de perseguição das chamas. E assim, o que isso significa? Provavelmente nada importante. Toda história de Honkai Star Rail, os fãs de Honkai Impact dizem que o personagem tal é tal, que vai acontecer tal coisa, que vai ser bem legal quando tal personagem encontra tal e que secretamente aquele personagem vai fazer isso. E nunca acontece vez após vez. Você lembra do papo de que era certo que a Himeko ia morrer em Penacone? De que era certo de que a Hayden May e a Acheron eram a mesma pessoa, e não só versões diferentes da mesma personagem. Ou de como o Luotia tinha sei lá o que de Honkai Impact no caixão dele, porque o Luotia era sei lá quem. Ou como a Vagalume, na verdade, era um apelido, porque na história iria ser revelado que o nome dela era Kiana, e ela era a mesma Kiana de Honkai Impact. E como dessa vez vai ser assim ou assim. E nunca acontece, e até quando o Dawei disse que, com as palavras dele, de que os dois jogos teriam uma ligação em Penacone, a ligação foi mínima. Então, até acontecer, o que pode acontecer, eu não tô dizendo que é impossível, mas até acontecer, esses personagens serem versões de outro jogo, significa tanto pra história de Anforius quanto a Bronias significou pra Belabog, a Acheron significou pra Penacone, e a Rimeko significa pro jogo inteiro, ou seja, praticamente nada, não significa nada. Algumas coisas são parecidas, personalidades parecidas, coisas que aconteceram com um personagem no outro jogo, se repetem de maneira semelhante nesse jogo, mas no fim das contas ainda são personagens diferentes, em histórias diferentes. Mas voltando ao falar dos personagens, dentro do que foi mostrado, tem 12 personagens ao todo. 8 revelados e 4 mais ou menos revelados. E assim, quando a Aglaia está dizendo que 3 titãs fizeram isso, 3 titãs fizeram aquilo, ela falou sobre um total de 12 titãs. O número 12 me faz pensar sobre os signos do Zodíaco, que é relacionado à mitologia grega. E eu pensei também, a Kribe tem cópias dela mesma, o que me faz pensar em gêmeos. O Maideimos tem um leão gigante acompanhando ele. Talvez tenha algo aí relacionado a 12 personagens revelados, 12 signos, quem sabe. Mas por hora, é isso que eu tenho pra falar sobre esse teaser. Me diz nos comentários se eu perdi algum detalhe importante sobre ele, e me fala também qual desses personagens é o seu personagem favorito por enquanto. Pra mim, a Castor Ice e o Maideimos são os dois que mais me interessam por hora. Eu espero que nenhum deles seja 4 estrelas. Mas, se bem que eu tenho certeza que quando os outros lançarem, eu também vou me interessar por eles, eu não vou ter o suficiente pra roletar por todos, mas eu quero saber de você. Me contem quais são os seus favoritos por enquanto nos comentários. Se inscreva no canal também, porque essa semana vai ter muito vídeo sobre a 2.7, e até alguns sobre a 3.0 já, que você não vai querer perder. E se quiser ajudar o canal ainda mais com uma graninha, torne-se membro clicando em Seja Membro, ou aderir aqui abaixo do título do vídeo, e até o próximo vídeo.